Estamos de volta com a Esporte 10 e o assunto agora é o futebol profissional. O estádio Albertão está liberado para a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Piauiense de 2015. O estádio Albertão está pronto para competições estaduais e nacionais. O corpo de bombeiro esteve no estádio fazendo a vistoria. O estádio está muito bem, ele está funcionando, os principais equipamentos necessários estão funcionando. A gente verificou a parte de iluminação de emergência para no caso de noite termos um blackout, alguma coisa que chegue a faltar energia. Tem toda a iluminação da saída de emergência perfeita, a sinalização. O coronel Emílio Oliveira tranquiliza afirmando que o torcedor piauiense pode vir tranquilo ao estádio Albertão. A gente está esperando alguns trâmites também, algumas documentações, mas o estádio está liberado pelo corpo de bombeiro para ter jogo. Com a vistoria, o coronel deixou claro que alguns pontos terão que passar por manutenção, mas nada que possa atrapalhar a presença do público no estádio. O próximo jogo é 4 de fevereiro, daqui para lá com certeza essas pequenas pendências que existem vão ser sanadas. Está aí o Albertão liberado para a Copa do Nordeste, que começa agora dia 4 de fevereiro com o Piauí Esporte Clube, estreando contra a equipe do Motoclube. E por falar no Piauí Zoom Vibrante, na última sexta-feira o Piauí se apresentou e começou os trabalhos visando a Copa do Nordeste. Equipe técnica, novo técnico Marcão, diretoria e os 24 jogadores apresentados. A nova composição do Piauí Esporte Clube preserva 80% do alenco antigo, mas conta com alguns reforços. A gente tem um grupo que desde 2012 já vem atuando pelo Piauí, a gente fez tudo para que mantesse pelo menos 80% deste grupo. Nós ainda temos algumas carências, hoje nós recebemos, já contratamos um atacante, um lateral esquerdo, um zagueiro e vamos recebendo um meia esquerdo também. O atacante Agostinho veio da Paraíba e promete brigar pelas vitórias nas competições. Muita gratidão vir aqui para o Piauí, porque é um clube que vai ter uma visibilidade muito grande nesse primeiro semestre. é disputar a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, então qualquer jogador que ele está aqui... Depender de você, então? Depender de mim, muita garra, muita força, para a gente se sair bem nas competições. Para Marcão, o desafio de comandar o time Rubranil para a Copa Nordeste, Copa Brasil e o Estadual é facilitado, porque ele já conhece o trabalho de boa parte da equipe. Eu estou aqui desde 2010, tem muitos jogadores que a gente já, há uns dois anos que a gente trabalha, e isso facilita você conhecer o grupo. A gente tem pouco tempo para estar se trabalhando, mas a gente vai correr quanto tempo, tentar deixar o time a ponto de fazer uma boa estreia dentro de casa e buscar os três pontos. O atacante Fabiano, veterano no grupo, aposta em bons resultados. A expectativa é trabalhar forte, sabemos que as três competições são muito importantes, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, principalmente o Estadual, que leva para a série dele também, e vamos trabalhar forte para que a gente consiga obter esses resultados positivos, e dar alegria para nós, para a diretoria e para nossos torcedores. Finalizadas as apresentações e já começaram os treinos, a estreia e primeiro desafio do Piauí com este novo elenco e novo técnico será dia 4 de fevereiro contra o Motoclube pela Copa Nordeste. A partir da apresentação que já foi feita, a gente já vai começar um trabalho aqui no campo, o jogador já está se readaptando ao trabalho, muita gente ficou muito tempo parada, então já fazer uns testes, algumas avaliações para preparar o time para a estreia. Tá certo, agradecer aqui a Aniele Brandão pela cooperação aqui, a nossa equipe de esporte. Vamos conferir agora o elenco que o Piauí tem para essa temporada, para a Copa do Nordeste? O elenco do Piauí Esporte Clube, goleiros, David, Lucas e Joel, zagueiros, Rafael Negrão, Alemão, Thiago Campelo e Rafinha, Laterais, Pablo, Jorginho, Thiaguinho, Natan, Volantes, Vitor Recife, Dalton, Binha e Diego e Marcos Gasolina, Meias, Gelvar Júnior, Darley e Leto, Atacantes, Fabiano, Agostinho Filho, Silas, Denis e Rafael Freitas. Olha, tá aí o time do Piauí Esporte Clube. Francisco Filho, o Piauí começou os trabalhos na última sexta-feira. Vamos dizer assim, está sendo considerado patinho feio para a Copa do Nordeste. O próprio Jacob Júnior fala isso, mas que um patinho feio espera surpreender dentro da competição. Da apresentação, pela reportagem que você viu aí da Aniele Brandão, o que é que você está achando do Piauí? O que é que nós podemos esperar do Enxuga Rato? É um time praticamente base, vice-campeão piauiense do ano passado. Jogadores que o Marcão conhece, jogadores que são entrosados, isso é importante para início de qualquer equipe de pré-temporada. Claro, não é uma equipe ideal que vai brigar pelo título da Copa do Nordeste, mas é uma equipe que o Marcão tem na mão. Então, eu acho que vai dar trabalho para o motoclube logo de cara aqui em Teresina. Chegaram esses reforços, o Leto, chegou o Agostinho, que veio. Tiaguinho. Tiaguinho também. Então, jogadores que vêm para multiplicar na equipe. Uma equipe, como eu havia falado antes, que tem base no vice-campeonato piauiense, mas que é um time, teoricamente, jovem e experiente. Então, vai dar trabalho. Então, eu acho que o torcedor até não pode esperar muito da equipe do Piauí na Copa do Nordeste, até porque tem o Náutico, que é um time de Série B e ainda vai enfrentar um Salgueiro que o nível está bem mais alto. Então, eu acho que o Marcão vai ter trabalho nessa competição, nessa primeira fase, mas que pode até dar trabalho, que eu acredito que vai dar trabalho, principalmente jogando aqui no Estádio Albertão, dentro de casa. Maradona, você que é técnico de futebol, você sendo anunciado como técnico do Piauí Esporte Clube e tendo como base os jogadores que disputaram o campeonato piauiense. Eu costumo falar o seguinte, nós temos um time para disputar o estadual, mas temos que ter uma equipe para disputar o campeonato a nível nacional. Você já jogou duas Copas do Nordeste. O que falar do Piauí Esporte Clube? Bom, Cid, eu acho que o Marcão vai ter muito trabalho com essa equipe. Ainda bem que ele tem um grupo que ele pode realmente fazer algo diferente, até buscar uma classificação. O nível é outro, a gente não pode aqui deixar de salientar isso. É totalmente diferente de um campeonato piauiense. E são jogos que são clássicos do Nordeste. E a dificuldade é muito grande. Você jogar contra o Salgueiro lá dentro do Salgueiro, é terrível e tem que ter uma equipe realmente de qualidade. Por esses jogadores que foram apresentados, eu acredito que o Piauí tem que ter algumas contratações para melhorar o seu elenco, tanto em qualidade quanto em quantidade. E sem dúvida nenhuma, formar uma equipe fortíssima, porque é um campeonato disputadíssimo. E a gente espera que os nossos clubes realmente estejam num nível bem alto para disputar essa competição. Gilmar, é aquela história, quem não tem cão, caça com gato. O Piauí está nesse sistema. Eu vou nas declarações do Jacobi Júnior. É o patinho feio que pode ficar bonito no final da história. É verdade, Cid. O Piauí Esporte Clube, ele tem alguns bons jogadores. Eu cito aqui o Fabiano Atacante, o Jorginho, o Thiaguinho, se quiser jogar futebol. Esse Dalton, né? Já falou Dalton, na verdade, Dalton, que é cearense, campeão com o Pombaí de 2012. Sempre teve lesões, né? O futebol dele não aparece tanto pelas lesões. A gente espera que ele possa jogar um bom futebol. Repatriou o Rafael Freitas, que estava no Pesqueira, futebol de Pernambuco. É um time, eu diria, caseiro, né? Um time, como o Francisco Filho frisou, é a base do time vice-campeão do estado, né? Quando no 0x0 contra o River aqui, se tivesse ganho também, o título estaria em boas mãos pelo futebol que o Piauí apresentou. Mas para enfrentar o Náutico, o próprio Salgueiro, que o Maradona frisou, lá não é mais nos aflitos, lá quem joga agora é a base, lá na Arena Pernambuco. Arena Pernambuco. E o Salgueiro, que também até subiu novamente agora para a Série C, é muito complicado. O Náutico, por exemplo, que vai jogar contra o Piauí, me parece, na segunda rodada, contratou o Elivelto, que foi titulado Fluminense agora, de um mês atrás. E se você fazer um comparativo do elenco do Piauí Esporte Clube, isso, lógico, é o lado financeiro. Eu diria que uma equipe que mais ou menos pode parecer com o Piauí, em termos de jogadores, de nível técnico é o Motoclube, mas o Salgueiro e o Náutico também é acima. Mas a competição não começou ainda, o Piauí estreia ainda, dia 4, contra o Moto. E por ter um time até bem entrosado, jogadores que se conhecem, o Piauí nos jogos em Teresina pode até surpreender os adversários. Jânio Rezende, tem a base aí, tem um jogador que promete, eu acho que está muito tempo prometendo essa revelação, eu não sei o que acontece, que ele não consegue explodir, que é o Silas, que está no ataque com o Fabiano, com o Rafael Freitas. E aí, Jânio? Sim, Jânio. Você falando na questão do Piauí, se fosse botar o nome do filme, seria Patinho Feio? Eu acho que é procurando nem, irmão. Procurando nem. Eu acho o seguinte, ninguém quer aqui crucificar o Jacob Júnior. Sabemos das dificuldades do Piauí, sabemos da forma como ele vai participar dessa competição em termos financeiros. Isso, é verdade. Vai ter que bancar, além de bancar suas despesas, ainda bancar a despesa dos seus adversários. Então, a gente compreende. Até algumas críticas que eu fiz com relação a vindo ou não do treinador, mas era uma questão, eu acho que o Piauí, nesse momento, tudo bem, se não deu para trazer um treinador mais experiente, mas está aí o Marcão, eu acho que o Marcão tem uma vivência muito forte no futebol, conhece muito bem o nosso futebol. Da forma como os meninos também já falaram, o Maradona falou em termos de competição, o Gilmar falou também em termos de aquisição de atletas, Tiaguinho, acho que o Fabiano, o Silas, que ainda não estourou, está na hora do Silas também já olhar como um pouco do que foi o Crislan, que teve uma dificuldade de deixar de ser menino e parar de achar que só é na malandragem e jogar mais sério. Eu acho que o Piauí, de todas as suas dificuldades, a gente compreende, vamos ter que compreender o Jacob Júnior. Eu acho que o Marcão tem que ter muita seriedade na sua comissão técnica, não pode ter interferência de pessoas que estão ali só para aparecer talvez, pessoas que ficam tem que chegar, dizer quem é que vai trabalhar próximo aos atletas e para não deixar de estar alisando demais jogador. Jogador não é para ser alisado, jogador não é para ser cobrado. Então esse negócio de ficar com o negócio, de querer pentear, não, tem que ser seriedade, cada um na sua posição, comissão técnica dentro de cada um do seu, é preparador físico, é preparador físico e não deixar pessoas que talvez estejam até dando pré-eleção sem necessidade nenhuma, sem conhecimento técnico nenhum. Maradona, até que ponto atrapalha? O cara que pensa que é, na verdade ele não é nada. Na verdade, Sidney, eu acho que o Jânio falou bem, tem que definir as coisas, né? Comissão técnica, cada um no seu trabalho, preparador físico, auxiliar, o treinador, o diretor técnico, o diretor de futebol, enfim, se tiver esses cargos no Piauí, né? E não deixar que outras pessoas entrem para falar alguma coisa que seja diferente daquilo que o treinador e a sua comissão estão pré-determinando, né? Porque acaba confundindo o pensamento dos atletas, né? O treinador... Você acha que tem que ter aquele bloqueio realmente, aquela cortina, aqui entra, você não entra, porque atrapalha? E definir cada um no seu canto, né? E logicamente que o seu presidente, ele sabe de cada um daqueles funcionários que ele tem. E não deixar que as pessoas entrem para falar algo diferente, porque acaba atrapalhando aquele pensamento que os atletas têm com a sua comissão. Até falam bem disso, Maradona. Eu até quero dizer aqui, Maradona te estimulou disso, eu fui na gestão do Darneve, por talvez um ano, um ano e pouco, eu fui ali, supervisor, gerente do Piauí, trabalhei, trabalhei aqui com Maradona, Maradona. Eu nunca me meti com ele, Maradona sabe disso, eu nunca cheguei na frente de plantel para dizer o que é que eu achava, não, eu ia lá para resolver os problemas que tinham que ser resolvidos. Mas apesar de você conhecer a matéria, né, Jânio? Você conhece, mas acabava não entrando. dá para eleição, dá para conversar, eu fazia isso muito quando eu estava na base, né, aí na base, os garotos, quando eu via os excessos, eu ia lá, mas chegar, parar e conversar com Maradona, dizer para o Maradona como é que, Maradona tinha que me ensinar. Porque acaba, o treinador falando uma coisa para determinado atleta e depois lá na frente uma pessoa que não faz parte da comissão ou que faz parte da conjuntura do Piauí, chega, não, é isso aqui, aí acaba confundindo o atleta, pô, mas o treinador pediu isso aqui, aí essa pessoa chega e fala isso aqui, o que é que eu vou fazer mesmo? É, porque tem aquela velha história que o cara fala assim, ah, mas o fulano tem moral na diretoria, então eu vou obedecer o que ele está falando, mas eu acredito que o Jacobi Júnior é um cara inteligente, vai segurar essa onda lá no Piauí Esporte Clube, o Piauí tem como adversário o Náutico, o Salgueiro e o Motoclube e também tem como adversário as contas que serão pagas dos seus adversários dentro e fora dos jogos aqui na capital piauíense. Tem que fazer um depósito, né, Ciro? Não me parece. Salvo engano, amanhã é o dia do depósito. É? Amanhã é o dia do depósito. Calção, o famoso calção, viu? Pra cá, a despesa do moto, eu estou achando que é bermuda mesmo. O bermudão, como é aquele que você usa até aqui, eu esqueci o nome agora. O bermudão, né? O bermudão, o Parnamoda. Mas, ó, o Piauí, agora, eu falei pro Jacobi Gino por telefone, é o momento de investir na mídia. É o momento de investir na mídia, falar o que está acontecendo no Piauí, qual vai ser os parques do Piauí, é encher e pra que o torcedor possa realmente ser o maior patrocinador. E outra coisa, o Jacobi Júnior, há quantos anos o Jacobi Júnior está no futebol? Então, o Jacobi Júnior já é profissional, é entendido da coisa e não precisa estar se justificando, não. Jacobi, faça seu trabalho direitinho, eu sei que você está fazendo dentro daquilo que é lhe permitido financeiramente fazer e é isso, cara, é encarar a coisa com seriedade e chegar lá na hora, ser profissional. Botar os caras pra trabalhar, chamar a comissão técnica, ser um fiscalizador como presidente e fazer que a coisa ande. E um detalhe que chama a atenção, o Maradona, que foi jogador, sabe muito bem disso, é cortar o mal pela raiz. Se você sabe que o atleta A ou o atleta B vai prejudicar ou está começando a prejudicar, tira logo. Elimina logo do time, comissão técnica, alguém terrando, não está, elimina, porque se não fizer isso... Quem é auxiliador do Marcão no Piauí Esporte Clube já tem, não? Olha, não sei, porque deveria ser o Rômulo, mas o Rômulo está no River Atlético Clube. É, é. Entendeu? Fisiologista hoje do River, como o Santiago. É, eu esperava ver o Eduardo Pereira, como preparador físico, não vi. Eu vou saber amanhã como é que está a situação do Piauí Esporte Clube e amanhã não fala Piauí e vem todos os detalhes sobre a equipe do Piauí Esporte Clube. Maradona, só para finalizarmos esse bloco, você me disse agora há pouco, antes da gente entrar no ar, em off, que a Copa do Nordeste, todos os jogos são clássicos e são bons de jogar. São clássicos e são bons de apresentar os seus atletas aos times grandes do Nordeste, né? E eu espero que River e Piauí façam times competitivos, né? E que realmente busque o seu objetivo. Se o objetivo de um ou de outro é ficar dentro daquilo que eles acham não buscar a classificação, mas que pelo menos lutem, lutem para representar bem o nome da nossa capital. Beleza, então. Torcendo para que o Piauí possa arrebentar dentro da Copa do Nordeste, surpreender a todos. O Esporte 10 vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar do campeão piauiense, o Galo Carijó. Não sai daí, eu volto já já.